Música Só no ar em especial, Ronda é com o Sul aqui pela Band, com muita promoção pra você hoje, meu amigo Clasoré, bom dia! Bom dia, Darta, é isso aí. Pessoal, fique ligado, o programa de hoje, como sempre, cheio de ofertas pra você. E não perca, porque a gente não vai falar só de moto pra quem não tem moto ainda. É claro, você tem um carro, tá andando de ônibus, vem pra cá, você vai comprar uma moto zero quilômetro, vai economizar muito e não vai se arrepender. Mas se você já tem a sua moto, moto 125 ou 160 cilindradas, vem pra cá, que é a semana da moto trail. Então a gente tem aqui, Honda Bros, temos a XR300 190, vem pra cá, a gente vai avaliar muito bem a sua moto, você vai conhecer o Maicão aí no programa, ele avalia a sua moto com o melhor preço de mercado, você vai sair com uma Honda zero quilômetro, de alta cilindrada, de média cilindrada, não importa, vem pra cá que você não vai se arrepender. Venha hoje aqui na Ronda é com o Sul, e direço bem fácil, não é? É, a venda do Batel 1137 no coração do Batel, mas acompanha que a gente tem loja em Campo Lago, na Lapa, no litoral paranaense. Se você quiser a sua moto Honda, não tem desculpa, Honda é com o Sul, tá em todos os lugares. Honda é com o Sul, sua paixão! Em duas rodas. Vem pra cá! É isso aí. Beleza. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa Honda. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa Honda. Honda e com o Sul, Semi Novos, é muita oferta pra você, liga agora, faça a ficha, telefone, meu amigo Baico! Bom dia, bom dia, amigos da Mãe. Sucesso atrás do outro aí, nada. Então, as Semi Novas estão bombando, e é aqui na EcoSul que você vai encontrar a sua melhor moto Semi Nova, sem dúvidas. Melhor preço, melhor condição, né? E a melhor parcela aí que a gente tá conseguindo aí nos financiamentos direto com o banco. Então, sim, quer comprar a moto Semi Nova? Liga já! O WhatsApp já tá aqui de plantão. Então, hoje, o dia todo, tô aguardando teu WhatsApp. Amanhã, domingão também. Não tem tempo ruim, Dato. Tá aqui, a gente quer vender a sua moto e atender você da melhor forma possível. Vem pra cá, faça a ficha agora por telefone, gente. E olha a promoção pra começar a vender uma Semi Nova, Falcon 420. Exatamente, Dato. Olha o que chegou aqui no estoque hoje da EcoSul. Falcon 400 cilindradas, ano 2013. Essa moto tá muito bonita, pessoal. Vale a pena vir conferir. E pra quem quer fazer uma estrada aí, com baixo custo, tá? Porque é uma moto que, hoje, o preço dela tá bem acessível pra aquele amante da estrada. Então, tá aqui essa Falcon 400 2013. Pequena entrada, pessoal. E olha a parcela. 399 é a parcela com pequena entrada. Então, confira, vem pra cá, não perca tempo. Liga agora, eu posso fichar por telefone. CB Twister, gente. Uma super oferta pra você. CB 250 Twister 2017. Essa moto, Dato, com apenas 4 mil quilômetros rodados. Então, você que quer uma moto impecável, é exigente, é essa aqui, ó. CB Twister em estado de zero, tá? Preço dela é imperdível, gente. À vista hoje, 11.990, tá? Olha aqui, Branco. Pega aqui a imagem do painel dela aqui. Olha só, Branco. Coisa linda, ó. 4.200 quilômetros apenas. Então, tá em novinha, pessoal. Não tem como você, né, deixar de perder essa oportunidade. Então, preço à vista hoje, 11.990. Ou, confira também, pequena entrada, pessoal. E 399 na parcela. Na parcela, promoção de PCX. Olha, César. PCX, olha só. PCX 150, 2017, 2017. Essa moto tá muito bonita também. E é preço imperdível hoje. 9.990, né? Ou pequena entrada em parcelas de 349, Dato. É muito barato, gente. E mais outra PCX pra você. Olha, essa preta. PCX Deluxo. Essa aqui. Essa aqui é uma 2015, pessoal. Com baixíssima quilometragem. Moto também imperdível hoje. Essa é a versão Deluxo 2015. Preço dela à vista 7.900. Ou sem entrada nenhuma, pessoal. Olha só. Sem entrada nenhuma. E parcelinha de 319. É muito barato. E mais promoção. Lidl. Lidl 110, Dato. Essa é a scooter automática. 110 cilindradas. Então, você quer uma motinha aí pro seu dia a dia, economia, né? E praticidade. Assim, é só acelerar, né? Então, não tem como você ficar sem andar sem moto. Então, aqui, ó. Essa moto hoje, pessoal. 5.590, tá? Ou sem entrada nenhuma. E parcelas de 289. É hoje, pessoal. É hoje. Liga agora. Faça o ficha por telefone. E mais oferta, gente. Muita promoção. Muita promoção. Lidl. Então, vamos dar aquela palhinha hoje, né? Nos repasses da Ecofus. Aham. Isso que é repasse? O que é repasse? Então, eu separei duas unidades hoje, pessoal. É a Bross 150 e a Flux 150. Olha só o preço dessa Bross. Bross 150 ESD. Essa moto tem partida elétrica, freia disco. Tá, é flex. Tá muito bonita a moto. Vale a pena conferir. E o preço? Olha só, gente. 6.990 hoje. Preço de repasse, hein? Confere aí a tabela que tá bem abaixo da tabela. E é hoje. E a fã 150, Branco? Olha aqui. Fã 150 SDI 2013. Essa é o preço de arrebentar, Darta. Derruba a panela, quebra tudo aí. 4.300 hoje, gente. Só, Maicon? Não, é pra arrebentar, pessoal. Então, quer a motinha em conta, barata? Preço de repasse que eu passaria pro logístico? Eu faço pra você, amigo e cliente. Então, não perca tempo e venha hoje. E olha a promoção. Olha essa promoção, Darta. Mais oferta. E olha só essa moto multimarca, tá? Então, aqui, ó. É Dapra. Scooter 300 cilindradas, né? Essa é a Citycom. O pessoal conhece muito aí uma scooter ideal pra quem quer fazer uma viagem, né? Um passeio bacana aí de scooter em alto estilo e alta potência, né? E o preço especial hoje aí, pro pessoal que tá vendo aí o programa. Então, não perca tempo. Essa moto, apenas hoje, R$ 8.990, pessoal. É isso aí. R$ 8.990 nessa scooter. E construiu também o financiamento, hein? Com pequena entrada e parcelas de R$ 359, Darta. Liga agora, faça uma ficha por telefone e mais oferta pra você. Não perde tempo, hein, gente. É verdade, hein? Vem pra cá, gente. Promoção de Start. E Start 160. A gente tá com uma linha bacana no estoque aí. Então, motos bem semi-novas mesmo, pessoal. Essa aqui é uma 2017, com 8 mil quilômetros rodados. E o preço também é imperdível, pessoal. É hoje essa moto. A R$ 7.590 nessa Start. Exatamente, pessoal. Toda documentada, paga, 2018 na mão. Então, assim, vem pra cá conferir essa oferta. E sem entrada, vamos fazer essa aqui na parcela hoje, Darta? Olha só. 319 sem entrada nenhuma na parcela, gente. É sem entrada, gente. E pra encerrar, a XR300. Olha essa máquina. Essa é a super oferta. E olha só. A condição é especial. A moto é especial. A quilometragem dela é mais especial ainda. Essa moto só tem 900 quilômetros, pessoal. É uma XR300 2017-17, tá? Essa moto tem já... Ela tem três... Todas as eras saem com três anos de garantia, Darta. Essa moto tem dois anos e seis meses de garantia. Então, é uma semi-nova pra zero quilômetro. Então, vamos dizer aí. E o preço, sensacional, pessoal. Sem entrada nenhuma, parcela de 499 nessa moto. Sem entrada nenhuma. Ou, pra quem quer levar ela à vista hoje, 14.990 nessa XRE. É uma supermáquina. Então, vem. Então, vem hoje pra Ronde Consul Seminovos. É muita promoção. O telefone, Andressa, o Maicon. Exatamente, Darta. Então, o principal é o nosso endereço, pessoal. Aqui na Avenida do Batel. Aqui é a matriz. Mas, também, você que tá em casa aí, tá longe. Ah, não tô em Curitiba. Pô, eu tô na região metropolitana. Onde fica mais próximo? A gente tem loja no Fazendinha, na Lapa, pessoal. Campo Largo, no litoral também, lá em Paranaguá. Matinhos, Morretes. Então, assim. Uma loja mais próxima de você pra facilitar o seu acesso. Ah, não consigo ir? A gente vai mandar a moto pra você. Então, entre em contato já. Manda seu WhatsApp. Liga. E vamos fazer o possível pra atender ainda hoje, tá, pessoal? Vem pra cá, gente. Ronde Consul, sua paixão. Em duas rodas. Vem pra cá. E mais oferta pra você aqui na Ronde Consul, aqui na Avenida Batel. Gente, promoção agora do XR300, né? É isso, meu. XR300, moto 300 cilindradas, partilha elétrica, freio a disco. Moto completa pra você que quer pegar uma moto pro dia a dia, uma moto pra viajar final de semana, pegar uma estradinha. Essa moto é ideal, Darta. Tô com uma promoção imperdível na XRE. Pequena entrada, parcelinha de 571. Pequena entrada, parcela de 571 é só aqui na Ronde Consul. Não se deixe enganar, não passe em lugar nenhum, vem direto pra Ecosul. Pequena entrada, parcela de 571, hein? Rimo, hein, Darta? 571. Liga agora, gente. Passa a ficha pelo WhatsApp e aprova ainda hoje. Promoção também da XRE190, que é bem parecida, né? E tem oferta, né? Isso, XRE190 é moto 3. Então assim, moto 1 off-road, pra quem é uma moto com freio ABS na roda dianteira, essa moto é ideal. Então, XRE190, pequena entradinha, parcela também de 399. Pequena entrada, parcela de 399 é só aqui na Ronde Consul. E tem também a Bró 160, Darta. Olha a Bró, gente. A Bró 160, também pequena entrada, parcelinha de 399. Então assim, quem quer uma moto boa, robusta, um design moderno, pro dia a dia, economia, é só vir pra cá. Pra você que tem um pouquinho mais alto, pode vir pra cá. Não é o nosso problema, né, Darta? Nós somos baixinhos, mas assim, você que é um pouquinho mais alto, porque é a moto mais confortável, temos a moto pro seu tamanho ideal, pro seu gosto, pro seu bolso. É só vir pra cá. Vem pra cá, liga agora, faça a ficha por telefone. E qual endereço aqui, Henrique? Aqui a gente tá na Avenida do Batel, número 1137, a duas quadras da Praça Rua Barbosa, duas quadras do Shopping Curitiba, perto do Shopping Cristal, perto do Shopping Batel. Então é fácil achar, não tem como se perder. Você vai ficar perdido se for na concorrência. Você vem pra cá, você só vai achar coisa boa e vem pra cá. Vem pra cá, gente. A equipe tá passando a ficha já, ó, pelo WhatsApp. Então manda uma mensagem pro Henrique e já faz a simulação na hora, né? Isso, fazer o seu cadastro na hora, pelo WhatsApp, só vem pra cá. Nossa mesa de crédito, tá trabalhando a todo vapor. Então assim, aqui a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Aqui o jogo não vai pra prorrogação. Se a gente puder, acabamos uns 15 minutos, primeiro tempo, você já sai de moto nova. Vem pra cá. Ainda hoje, gente. Aproveita a promoção, gente. E mais oferta, promoção da SH. Olha a oferta dessa moto. Tem várias cores também aqui, né, Henrique? É isso mesmo. SH-150, promoção imperdível de fábrica. Essa moto custava R$ 13,990, Darta. R$ 13,990, scooter com ABS. Eu estou fazendo hoje pra você R$ 11,450. R$ 11,450 no SH-150. É só aqui na Honda EcoSul. Não vai em lugar nenhum, Darta. Não perca um tempo. Venha direto pra cá que aqui sai negócio. Aí é bonito. E traz sua moto também usada, gente. Acho que a melhor avaliação do mercado é aqui na Honda EcoSul. Avaliação na hora, né? É, avaliação na hora. Você que tem uma moto semi-nola, quer dar negócio, vem com ela aqui até a loja. Vamos avaliar sua moto com carinho. Tem cliente que, ah, vocês vão depreciar a moto. Não, aqui nós não vamos depreciar. Nós vamos avaliar ela. Nós vamos dar valor à sua moto, assim como você dá. Então, venha pra cá. Melhor avaliação do mercado. Melhor avaliação do Paraná aqui na Honda EcoSul. Então, não perca tempo e vem pra cá. Vem pra cá. Honda EcoSul. Com sua paixão em duas rodas, promoção de PCX, olha a oferta. PCX 150 da Arta Moto com uma pequena entrada, parcelinha de 379. Rodas de liga leve, freio a disco, faróis de LED. Moto pra quem quer uma moto moderna pro dia a dia, não quer trocar marcha. O Scooter 150 PCX é ideal. Então, assim, pequena entrada, parcelinha de 379. É só aqui na EcoSul. É muito barato, gente. Ligue agora e mais informação pra você, oferta da Start. Start 160 da Arta Moto com partida elétrica, 2018, freios combinados. Então, assim, moto moderna, pra você que é economia no trânsito, a moto faz 40, 45 anos por litro de gasolina, Darna. Então, assim, é muito barato você andar de moto hoje. Parcelinha, sem nada de entrada. 339, Darna. 339 sem entrada nenhuma, gente. Olha a parcela, sem entrada. Ligue agora. Faça sua ficha pelo WhatsApp, não somente de Curitiba, região metropolitana. Isso, Curitiba, região metropolitana. Você de Colombo, São José, Araucária, Pinhais, Piracuara. Venha pra Rua do IcoSul, manda um WhatsApp, é muito bom. Manda um WhatsApp, seguindo pra lá, só pra assinar o contrato e sair de moto na hora. É hoje, gente. Faça sua ficha por telefone, pelo WhatsApp também. Promoção Titã. Titã 160, Darna, moto com roda de liga leve, freio a disco, moto completa, partida elétrica, design moderno, arrojado. Pra quem quer uma moto bonita, robusta. Titã 160, essa é a moto. Pequena entrada, parcelinha de 399. Pequena entradinha, parcela de 399 na Titã 160 é só aqui na Ronda EcoSul. Lembrando, esses preços são para a Ronda EcoSul. Não vá na concorrente, esqueça que você já conhece de moto por aí. Venha direto pra cá, nós vamos inovar o que você conhece de moto. Venha pra cá, aprovação rápida, fácil, só vem aqui na EcoSul que não tem problema, não tem erro. Promoção, Pan 160. Pan 160, roda de liga leve, freio a disco, partida elétrica, moto completa. Essa moto fazendo sem nada de entrada, parcelinha de 369, sem nada de entrada. Moto com roda de liga leve, freio a disco, partida elétrica, parcela de 369 é só aqui na EcoSul. Liga agora, faça a fecha por telefone e mais oferta pra você. E a parcela mais barata do Brasil é a moto mais econômica, gente, é a Fancy N25, é muito barata, né? É isso mesmo, moto muito barata, parcela baixinha, moto mais vendida da Ronda aqui na Ronda EcoSul. Então assim, parcela sem nada de entrada, 299 sem nada de entrada na Fancy N25. Lembrando, moto com 3 anos de garantia, capacete vai de brinde, capacete vai de brinde, você você venha pra cá, traga a sua moto semi-nova, Darta, vamos fazer a melhor avaliação do mercado e aqui, então assim, 125 fãs, a moto mais vendida do Brasil, a moto que mais vende da Ronda é a 125. Sem nada de entrada, é 299, é só aqui na Ronda EcoSul. Então não perca tempo, venha pra cá, não vai em outro lugar, vem direto aqui que você vai sair de moto nova. E tem promoção também da B110, gente, a mesma parcela e sem entrada, né? Isso, bicicleta e 10 cilindrados também, parcelinhas de 299 sem nada de entrada, 299 sem nada de entrada na BIS ou na Fancy N25, você escolhe o seu estilo. Ah, eu gosto mais da BIS, ah, eu gosto da CG. Você vai escolher só o seu estilo, que a parcela vai ser a menor do Brasil. E é fácil a aprovação, gente. Liga agora, faça a ficha pelo WhatsApp e qual o telefone? Aqui estamos no 3029-9929, no WhatsApp 9873-3695, 9873-3695, que você tá vendo aqui na tela, eu mesmo vou estar atendendo você, aprovação rápida, fácil. Nós tentamos ajudar o teu cadastro pra aprovar, então venha pra cá, não tem erro, venha pra Rodeco Sul que você sai de moto nova. Vem pra cá, Rodeco Sul, sua paixão. Em duas rodas. Vem pra cá. E mais oferta pra você agora na Rodeco Sul, no Fazendinha, gente, com muita oferta, promoção. Olá, bom dia, meu amigo D'Arta. Para todos os nossos clientes, com muita alegria, com muita emoção, começamos com essa linda Bró 160, meu amigo D'Arta. Olha, Bró, gente, a parcela mais barata aqui, quanto a parcela sem entrada, Alan. Sem entrada, você vai adquirir essa linda motocicleta 160 Brós. Você que vive na cidade, mas é apaixonado por terra, Bró 160, por apenas 399 de parcela, meu amigo D'Arta. 399 de parcela, gente, é muito barato. Liga agora, faça a ficha por telefone e mais oferta pra você, PCX. PCX 150, pequena entrada, meu amigo D'Arta, parcela de 375, isso mesmo, capacete e roupa de chuva na faixa para o nosso cliente. Capacete e roupa de chuva, parcela de 375, pequena entrada somente aqui, na Rodeco Sul. Do Fazendinha, hein, com certeza. Rua Rao Pompeia, número 270, meu amigo D'Arta. Estamos muito próximos do terminal do Fazendinha. 5 minutos do terminal do Fazendinha, está aqui na Rodeco Sul Fazendinha, venha pra cá. E mais promoção pra você, gente, XRE 190. Olha a parcela, é muito barato, Alan. Muito barato, meu amigo D'Arta. XRE 190, com freio ADS de série, meu amigo D'Arta. Capacete e roupa de chuva na faixa para o nosso cliente. Parcela de 499, D'Arta. 499 na parcela, gente. E olha quantas XRE 300 aqui, ó. Chegou, tem mais moto ainda no estoque. Uma super oferta. Quer saber o preço? Tem que ligar agora. Venha hoje pra Rodeco Sul. Preço especial pra quem está assistindo o programa, né? Exatamente, meu amigo D'Arta. Nosso cliente amigo, ligue pra nós, telefone embaixo da telinha, ou mande um WhatsApp, XRE 300, preço especial. Estamos com o estoque completamente lotado, pra melhor atendê-los. Liga agora, faça a ficha por telefone. E olha só, gente, olha que moto que está escondida aqui, Alan. Exatamente, não tá? Muito suspense. Suspense agora, que rompeu os tomates. Que moto, hein, Alan? Fãs 125. A Fãs 125, a moto mais vendida do Brasil. Você adquire aqui, meu amigo D'Arta, por apenas R$ 299,00, meu amigo. Ligue agora, faça seu cadastro pelo WhatsApp. Não perca tempo. Tá muito barato, R$ 299,00 de parcela. Fãs 125, 2018, zero quilômetro, meu amigo. Capacete e roupa de chuva na faixa pra você. Ligue agora, faça a ficha por telefone. Ronda e consul sua paixão em duas rodas. Telefone de R$ 1,00. Estamos situados na rua Rupampeia, no Fazendinha. Você no Tatuquara, Araucária, Lapa. Aonde você estiver, Pinheirinho, Sítio Cercado. Estamos próximo do terminal do Fazendinha. Cinco minutos do terminal do Fazendinha. Estamos à frente de uma freia em matéria de construção. É rápido, é fácil. Venha pra cá, cliente amigo. Vem pra cá. Ronda e consul sua paixão. Em duas rodas. Vem pra cá. Ronda e consul em Campo Largo. Muita promoção é hoje. Ligue agora, faça a ficha por telefone. Meu amigo Jorge. Darta, você de novo, Darta. Sucesso, devendo. Jorge, vim de muita moto aqui em Campo Largo. Como você vende moto, hein, Jorge? Nós dominamos a rede aqui de Campo Largo, região, Ferraria, Balsamova, Darta. Ou seja, Ronda e consul é a única concessionária da região. Então, credibilidade, vem pra cá. Motos zero quilômetros, seminovas, motos periciadas, com plano sem entrada, com entrada, Darta. Inclusive, temos boutique, oficina especializada. Vem pra cá, segue o que vem. Viu o segredo, gente? Viu o segredo esse? É Ronda e consul sua paixão. Em duas rodas. Olha a promoção. Gente, pra começar a vender, a moto que mais vende aqui da Ronda e consul é FAN 125. A parcela é muito barata, hein, Jorge? É isso aí, Darta. Vamos falar da moto mais vendida do Brasil. A FAN 125i, garantia de três anos. O melhor custo e benefício do planeta. Não existe igual. Parcelinha, valor de um tanque e meio, Darta. Certo? R$ 2,99 de parcelas, sem nada de entrada. FAN 125i, moto de injeção eletrônica, painel digital, três anos de garantia e capacete e capa de chuva, Darta. Aí é bonito, gente. Promoção somente aqui da Ronda e consul. Campo largo em todas as rodas também, consul, gente. Promoção de start, hein? Exatamente, Darta. Você por R$ 40,00 a mais, Darta, você pode optar em pegar uma CG 160 Start. O que você ganha, Darta? Você ganha... Ela é 160 cilindradas, ela é frios combinados e partida elétrica. Olha só, Darta. É uma moto que te dá mais conforto, mais estabilidade, frios combinados. É fantástica. R$ 3,99 de parcela. Visita o nosso Facebook aí, amigo cliente, R$ 3,99. Dá uma curtida lá que você tem um brinde especial. Olha só, ligue agora, faça a ficha pelo WhatsApp. Promoção de fãs 160. É isso aí, Darta. Aqui, assim, é... Da fã, você passa a pagar R$ 40,00 a mais para pegar uma Start. E por apenas R$ 30,00 a mais, Darta, R$ 3,99 de parcela, você leva essa linda moto. Pode observar, Darta, que ela tem aletas ao tanque, então ela é uma versão esportiva da versão. Tem carenagem, ela tem rodas de liga leve, fria disco, ponta giro no painel. Por apenas R$ 3,99 de parcela, sem nada de entrada, capacete e roupa de chuva, Darta. Liga agora, faça a ficha por telefone. Ronda EcoSul, sua paixão em meus olhos aqui em Campo Lara com a gente. Promoção de B, gente. Olha a parcela, é muito barato. R$ 2,99 também, Jorge? R$ 2,99, Darta. Como eu sempre falo, parcela barata, credibilidade aqui na Ronda EcoSul. Porque quem tem Ronda tá podendo, Ronda EcoSul tá na moda. Por apenas R$ 2,99, você leva uma moto partida elétrica, 110 cilindradas, injeção eletrônica B 110, fantástica. Temos a B 125 também, Darta. Que é essa aqui, né? Exatamente, por apenas R$ 100,00 a mais por parcela, você leva essa moto fantástica. Ela tem rodas de liga leve, fria disco dianteiro, frios combinados, 125 cilindradas e flex. É fantástico. Vem pra cá, não perde a oportunidade, não. Vem pra cá, gente. Promoção da SH. Olha as cores da SH pra você poder escolher aqui. A gente tem várias cores pra você. E promoção também. Muito quanto a SH, Darta. Estamos com uma promoção imperdível. Ela tá mantendo aquela promoção. As últimas unidades no estoque disponível. Essa moto eu tô fazendo. Parcelinha, pequena entrada, R$ 3,99 de parcela. Documentação 2018 completa. Ou seja, IPVA, emplacamento, seguro obrigatório, tudo incluído. Capacete, capa de chuva. É imperdível. Vem pra cá, liga no telefone da telinha aí, Darta, 9895-3337-3292-1900. Vamos fazer seu cadastro pelo WhatsApp. A resposta é imediata. Ligue agora, passa a sua ficha por telefone. Vem comigo, Branco. Promoção de PCX. PCX também, Darta. Olha essa PCX. A cor do design dela é show de bola, hein? Essa é a versão esportiva da PCX. Esse é o sucesso de vendas. PCX, o scooter mais desejado do Brasil. Pequena parcela, Darta, por apenas R$ 3,99, você leva uma moto fantástica dessa, com freios a disco, automática, rodas de liga leve, ou seja, fantástica a moto. Com certeza, gente. E aqui na Rodeco Sul de Campo Largo tem moto de trilha também, gente. Olha essa RF aqui do lado, aqui. Sim, Darta, vamos falar dessa moto, que eu gosto de falar dessa moto, Darta. Qual a potência dela, Jardim? O pessoal procura muito essa moto. Essa moto é a mais vendida da categoria também, da linha trilha, tá? Ela é 230 cilindradas, Darta, certo? Essa moto hoje, ela tá pelo valor de R$ 14.700, certo? Por esse valor, eu faço até em 10 vezes no cartão. 10 vezes no cartão. Ou um bônus pra compra à vista, R$ 13.800, modelo já 2019. Olha que bacana, gente. Então, pra você que quer fazer uma trilha aí, a oportunidade é essa, Darta. Vem pra cá. Essa é a moto aqui pra você, gente. E bom lembrar que já montamos aqui, gente, promoção de peças aqui também na Rodeco Sul. Tem todas as peças aqui na linha. O que você precisar de peças genuínas, o que você precisar de acessórios, jaqueta, capacete. Olha que linda. Branco, dá uma olhada. Foca aí na nossa boutique. Olha que boutique linda. Nós temos também mochila. O que você precisar, baú, pra sua motocicleta, Ronda Eco Sul de Campo Largo tem. Lembrando, Darta, que estamos na Rua Padre Natal Pigato, número 367. Entre a nova rotatória e o posto. Então, se você vir pra cá, você vai encontrar o que precisar. Com certeza, gente. E tem a parte de oficina mecânica pra sua moto também. Jorge, vamos falar também da Bross? Da Bross. Vamos lá. Bross. Essa Bross que é 160? Vem cá, Branco. Vamos falar da Bross. Bross 160, partida elétrica, injeção eletrônica, painel digital, Darta, sem entrada também, hein? Capacete, capa de chuva, tudo isso, Darta, por apenas 399 de parcela, amigo. 399 de parcela, você leva essa motocicleta com partida elétrica, injeção eletrônica, enfim, fantástica a moto, Darta. Ligue agora, faça a ficha por telefone aqui da Ronde com o Sul, gente. E olha só, promoção XRE, XRE 300. XRE 300, eu tenho duas versões, Darta. XRE 300, XRE 190 cilindradas. Vamos começar com a 190 cilindradas. A 190 cilindrada, Darta, ela tem freios ABS de série, freio disco dianteiro traseiro, painel digital, por apenas 499 de parcela, certo? Aí você quer pegar uma estradinha, quer pegar uma moto mais potente, mais confortável. Aí, ó, XRE 300, essa é moto, XRE 300, por apenas 599 de parcela, sem nada de entrada. Você leva essa máquina com freio disco dianteiro, traseiro, 300 cilindradas, esportivas, estradeira, enfim. O que você precisa nessa moto tem. Aqui tem, gente, em Ronde com o Sul, sua paixão em duas rodas em Campo Largo. E a Ronde com o Sul também, Dream, gente, tem uma fruta Dream também de amostra aqui. Quer conhecer a moto? O Jorge vai explicar como funciona ela. Chão de bola, né, Jorge? Sim, eu tenho essa moto aqui no Showroom, inclusive. Pra quem quer conhecer esse lançamento fantástico, CRF 1000, tá sendo muito vendido. Vem comigo aqui, branco, olha o tamanho dela. Olha que fantástica. Darta, já subiu nessa moto? Eu não consigo porque subiu muito baixinho. Mas é meu cilindrado. Então, eu tenho bônus nessa moto, inclusive. Vem pra cá que vai ser um negócio bem bacana. Vem pra cá. Ronde com o Sul, sua paixão em duas rodas. Meu amigo Jorge, telefone, endereço. Darta, então é bom lembrar que nós estamos na Rua Natal Padre Natal Pigato, número 367, entre Rotatória e o Posto Anastácio. Bem fácil chegar. Rua da Insepa é centro. Se não tem tempo de vir à concessionária, o nosso apelo qual é? Faça o cadastro pelo telefone. Tem o telefone do WhatsApp aí, a resposta é imediata. Não deixamos o cliente aguardando. Independente da resposta aqui, o nosso índice de aprovação é muito maior que o da concorrência porque nós temos um jeito especial de passar o cadastro. Porque hoje está muito em ênfase essa questão de score de crédito, né? Score baixo e tal, aquela coisa. Então, às vezes, não é exatamente o score e sim a maneira que você passa. Então, vem pra cá, passa o teu cadastro pelo WhatsApp que eu tenho certeza que você vem assinar o contrato. Vem pra cá. Ronde com o Sul, a maior empresa de motos, semi-novas e novas do sul do Brasil é aqui. Ronde com o Sul, sua paixão. Em duas rodas. Vem pra cá. E mais oferta pra você aqui na Ronde com o Sul, aqui na Avenida Batel. Gente, promoção agora da XRE 300, né Henrique? É isso, meu. A XRE 300, moto 300 cilindradas, partida elétrica, freio a disco. Moto completa pra você que quer pegar uma moto pro dia a dia, uma moto pra viajar final de semana, pegar uma estradinha. Essa moto é ideal, Darta. Então, com uma promoção imperdível na XRE, pequena entrada, parcelinha de 571. E tenho também a Bró 160, Darta. A Bró 160, também pequena entrada, parcelinha de 399. Então, assim, quem quer uma moto boa, robusta, um design moderno pro dia a dia, economia, é só vir pra cá. Pra você que tem um pouquinho mais alto, pode vir pra cá. Não é nosso problema, Darta, nós somos baixinhos. Então, assim, você que é um pouquinho mais alto, porque é a moto mais confortável, temos a moto pro seu tamanho ideal, pro seu gosto, pro seu bolso. É só vir pra cá. A PCX 150, Darta, moto com uma pequena entrada, parcelinha de 379. Rodas de liga leve, freio a disco, faróis de LED. Moto pra quem quer uma moto moderna pro dia a dia, não quer trocar marcha, o Scooter 150 da PCX é ideal. Então, assim, pequena entrada, parcelinha de 379, é só aqui da Icossu. É muito barato, gente. Ligue agora e mais informação pra você, oferta da Start. Start 160, Darta, moto com partida elétrica, 2018, freios combinados. Então, assim, moto moderna, pra você que é economia no trânsito, a moto faz 40, 45 tonos por litro de gasolina, Darta. Então, assim, é muito barato você andar de moto hoje. Parcelinha, sem nada de entrada, 339, Darta. 339 sem entrada nenhuma, gente. Olha a parcela, sem entrada. Ligue agora. Faça sua ficha pelo WhatsApp, e não somente do Curitiba, região metropolitana. Isso, Curitiba, região metropolitana, você de Colombo, São José, Araucária, Pinhais, Piracuara. Venha pra Rua do Icossu, manda um WhatsApp, é muito bom, manda um WhatsApp, você vira pra lá só pra assinar o contrato e sair de moto na hora. É hoje, gente. Faça sua ficha por telefone, pelo WhatsApp também. Promoção Titã. Titã 160, Darta, moto com rosa de liga leve, freio a disco, moto completa, partida elétrica, design moderno, arrojado. Pra quem quer uma moto bonita, robusta, Titã 160, essa é a moto. Pequena entrada, parcelinha de 399. Pequena entradinha, parcela de 399 na Titã 160, é só aqui na Rua do Icossu. Lembrando, esses preços são para a Rua do Icossu. Não vá na concorrência, esqueça que você já conhece de moto por aí. Venha direto pra cá, nós vamos inovar o que você conhece de moto. Então venha pra cá, aprovação rápida, fácil, só vem aqui na Rua do Icossu que não tem problema, não tem erro. Promoção Fã 160. 360, rosa de liga leve, freio a disco, partida elétrica, moto completa. Essa moto tá fazendo sem nada de entrada, parcelinha de 369, sem nada de entrada. Moto com rosa de liga leve, freio a disco, partida elétrica, parcela de 369, é só aqui na Rua do Icossu, Darta. Ligue agora, faça sua ficha por telefone e mais oferta pra você. E a parcela mais barata do Brasil é a moto mais econômica, gente, a Fancy 25 é muito barata na RQ. É isso mesmo, moto muito barata, parcela baixinha, moto mais vendida da Honda, aqui na Rua do Icossu. Então assim, parcela sem nada de entrada, 299, sem nada de entrada na Fancy 25. Lembrando, moto com 3 anos de garantia, capacete vai de brinde, capacete vai de brinde, você venha pra cá, traga sua moto semi nova, Darta, vamos fazer a melhor avaliação do mercado aí aqui. Então assim, 125, fã, a moto mais vendida do Brasil, a moto que mais vende da Honda é a 125. Sem nada de entrada, é 299, é só aqui na Rua do Icossu, então não perca tempo, venha pra cá, não vai em outro lugar, vem direto aqui que você vai sair de moto nova. E tem promoção também da Bia 110, gente, a mesma parcela e sem entrada, né? Isso, Bia 110 cilindrada também, parcelinhas de 299, sem nada de entrada. 299, sem nada de entrada na Bia, ou na Fancy 25, você escolhe o seu estilo. Ah, eu gosto mais da Bia, ah, eu gosto da CG, você vai escolher só o seu estilo, que a parcela vai ser a melhor do Brasil. E é fácil a aprovação, gente. Liga agora, faça a ficha pelo WhatsApp, qual o telefone, Henrique? Aqui estamos no 3029-9929, no WhatsApp 9873-3695, 9873-3695, que você tá vendo aqui na tela, eu mesmo vou estar atendendo você, aprovação rápida, fácil. Nós tentamos ajudar o teu cadastro pra aprovar, então venha pra cá, não tem erro, venha pra Ronde com Sul que você sai de moto nova. Vem pra cá, Ronde com Sul, sua paixão! Em duas rodas, vem pra cá. Vem pra cá. Transcrição e Legendas Pedro Negri